Oi pessoal, eu vim fazer um unboxing do AliExpress pra vocês, é uma encomenda que acabou de chegar. Vou tampar aqui o meu endereço. Eu acho que é uma bolsinha, eu vou abrir um com vocês pra gente ver. Demorou muito a chegar, mas eu vou deixar as informações na caixa aqui embaixo, na caixa de informação, que são a clínica do vendedor, o preço e as datas, tá? Tá meio complicado aqui, é rapidinho. É uma bolsinha, ó, bem certinho. Ó, é uma bolsinha imitação da Kipling, acho que não vai dar pra vocês verem. Ela é assim, ó, tem uma alfinha, é um zíper aqui, e esse zíper se transforma em três bolsinhos. Ó, uma aqui, outra aqui e uma aqui no meio. Ó, o tamanho dela de um palmo. Eu gostei muito, aparentemente, é bem bonitinha, ó. Aqui no fundo ela é assim. Também vai carregar assim celular, documento, dinheiro, um pouco mais. Se não me engano, ela custou 9 dólares e 74, mas eu deixo aqui em box as informações todas certinhas, tá? Um beijo, tchau, tchau.